PNB, GAMING IS OUR SPOT Não é muito suficiente pra segurar todo esse time, eles metem o anjo guardião, um taquil venas, um do gol no JJ, mas não é tão suficiente, a CNB consegue 3 kills de chia, vai levar o dividor, e tem tempo até pra dar o GG dependendo da situação Vamos ver a gente, a CNB vai puxando com tudo no vídeo, tem os 5 jogadores, Saquete e Alokistana, Mano e Lego, podem ser os primeiros campeões do desafio internacional A CNB destrói o inimidor, e vai pro GG, eles ombram as torres do mestre do Toboco E vão mesmo, e ela só já vai levar a primeira, ativa ali o Solano pra atacar pouco, vai indo pra segunda, a torcida vai a loucura, Leco pega, fala um monte de coisa pro seu time A cara do BTT, é de decepção, a CNB já comemora, o título é dele, 10 e meio, campeão do desafio internacional, Xixinha Daí o time da CNB, o primeiro time brasileiro a ter um título internacional, como disse, Leco, dama da Cash, Mano, JJ e Alokistana Parabéns aos grandes campeões, o time da CNB leva pra casa, cara, que título, que título O Leco chorando ali, cara, emocionado pela vitória, realmente a dedicação que esses jogadores fazem Saem das suas casas, deixam a família longe, e vem pra casa e dedica a carreira de jogador profissional Emocionado também ali o Alokistana, e tem que chorar a vez, Xixinha, somos campeões do desafio internacional Você já falou, primeiro time a ter um título internacional no Brasil O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.